O nosso helicóptero está ao vivo sobrevoando a cidade de São Paulo, eu vou mostrar imagens agora. Região da 25 de março vazia, não tem nada. As restrições, atenção, valem para hoje, sexta-feira de Natal. Amanhã, sábado, dia 26 e domingo, dia 27. Depois volta a valer a partir do feriado de Ano Novo, nos dias 1º de janeiro, dias 2 e também dia 3, então é dias 1, 2 e 3, tá bom? Nos dias 25, 26, 27 e 1, 2 e 3 de janeiro, o que pode funcionar? Vou explicar para você. Hospitais, óbvio, clínicas de saúde, farmácias, mercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, o meio de transporte coletivo, ônibus, trem, metrô, tudo está funcionando normal. As transportadoras, oficinas de veículos, atividades religiosas, hotéis, pousadas, outros serviços de hotelaria, banco, pet shop. Agora, presta atenção no que não vai abrir hoje, amanhã e domingo e no próximo final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, dias 1, 2 e 3. Shoppings, fechados. Lojas, fechadas. Concessionárias, sem escritórios, fechados. Bares, restaurantes, lanchonetes, com exceção do sistema de delivery. Academias, fechadas. Salões de beleza também, barbearias também. Cinema, teatro, estabelecimentos culturais. Todos esses locais permanecerão fechados. Renato Lombardi, como que você vê essa decisão do governo do estado na tentativa de frear essa disseminação do coronavírus aí? E é exatamente isso, né, Matheus? É isolar, deixar isolado, porque, olha, tem gente que não acredita. Tem gente que não acompanha. Ou tem gente que ouve e a notícia, como a gente brinca, entra por um ouvido, sai pelo outro. Porque nós temos uma pandemia tão grave que se agravou muito mais ainda. Porque a pandemia veio grave, depois deu uma afrouxada, ela caiu bastante, né? Todo mundo achava que realmente tinha passado, e aí ela continuou. E ela continuou mais agressiva ainda. Então, as pessoas precisam entender isso, sim. O importante é o isolamento. Tem que se isolar. Agora, de um fim de semana, são três dias de fim de semana. A gente já fez tanto sacrifício. A gente está fazendo sacrifício desde o começo de março, desde o dia 17 de março. Bom, dia 13 de março foi o primeiro caso no Brasil. Desde então, nós fizemos tanto, tanto sacrifício. Agora, vamos fazer mais um pouquinho. Porque, olha, vai chegar a vacina, a gente se vacina. E a vida que segue, Matheus.